Abri a porta de outro coelho e tá aí, né? Tá. Sai! Saiu? Não. Não pode nem abrir a porta que é tudo dentro de casa. Vai pra fora! Cadê o outro? Saiu. Saiu? Vai! Vai pra fora! Vai pra fora! Vai! Vai pra fora! Vai! Deixa ele entrar não. Vai pra fora! Vai! Vai pra fora! Vai pra fora! Deu! Vai pra fora! Vai, vai! Vai, vai! Vai pra fora! Vai pra fora! Tchau! 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 Tchau!